O governador Eduardo Leite sancionou o PL que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 e autoriza remanejos para a compra direta de vacinas contra a Covid-19. Permitindo que remanejos no orçamento para a aquisição das vacinas sejam feitas de forma mais ágil, sem o governo precisar pedir, no momento que estabelecer as negociações, a licença posterior para alterar o orçamento para fazer a aquisição das vacinas no volume suficiente para fazer a compra. Representa a união de esforço dos poderes, porque a Assembleia Legislativa antecipou a votação, aprovou por unanimidade a alteração na LDO 2021 para que o Executivo seja autorizado a gastar o recurso público nessa compra de vacinação e também se representa uma priorização dessa pauta na agenda política do Estado. Não há pauta mais importante para a humanidade, não só para o Estado, para o país, mas para a humanidade do que a vacinação. Estamos todos os poderes imbuídos na tarefa unanimemente e com muita união de esforços para vencer a pandemia. No horário em que o governador sancionava o projeto de lei, um novo lote com 135 mil doses da vacina Oxford-AstraZeneca, encaminhado pelo Ministério da Saúde, desembarcava no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A nova leva vai ser utilizada para garantir a segunda dose de grupos prioritários e ampliar a vacinação para outros grupos. O Estado continua inserido no Plano Nacional de Imunização, mas também abriu linhas diretas de negociação para aquisição de vacinas, de forma individual e em parceria com outros Estados, para agilizar o processo. Já fizemos reuniões no passado com a União Química, que fabrica a Sputnik V, devemos ter reuniões com a Pfizer muito em breve, nos próximos dias. E todas as frentes onde se houver possibilidade de aquisição de vacinas pelo governo do Estado diretamente, nós vamos fazer para garantir o mais rapidamente a expansão da imunização da nossa população. Legenda Adriana Zanotto